E aí pessoas, tudo bem com vocês? Por que comigo não está nada ótimo? Eu venho aqui fazer a linha desabafo com vocês, por quê? O que foi que aconteceu? Vocês sabem, né, que eu tenho o meu cabelo aqui Eu tinha, né, na verdade Fui no cabeleireiro pra ele fazer a linha bem high style Bem estilista no cabelo Pra ele cortar meu cabelo Chegando lá, né, eu pensei que ele ia cortar meu cabelo do jeito que eu pedi Mano, ele cortou meu cabelo e ele fez uma cagada aqui Ele fez uma cagada no meu cabelo Olha o meu cabelo como está Bicho, esse cabelo do jeito, bicho Olha o meu cabelo No estado que está isso aqui, ó Eu estava aqui, minha sapinha tentando, hein Dá um jeito aqui, menina, não desce Esse cabelo, ó Olha, olha Já botei touca, já botei reparador de fonte, já botei tudo Acho que não está resolvendo, não está resolvendo nada Agora me derve isso Olha como eu vou sair na rua agora Nem o pitazinho ele pega mais Ué, aí a pessoa tenta Nem a florzinha, ué Estorrei fotos aqui A gente só vai cortar o cabelo, ué Eu boto o cabelo desse jeito, apagou Ô, moleque Olha o cabelo, ó Ó Olha Uma parte aqui, ó, maior Os pedaços grandes, ó Sabe nem cortar o cabelo, ó Ó Olha o tamanho do pedaço Bicha Meu Deus Jesus Não, moleque Olha, olha Bicha, cadê minha franja, bicha Cadê meu close, mona Estou chateada Amanhã eu vou voltar nele Vou fazer ele cortar meu cabelo Vou ficar igual a mim agora Perdi meu cabelo todinho Estou chateado, tá, gente Não é coisa que se faça, não Close a bicha só está no cabelo, mona Cadê meu close? Cadê o pai, ó Ó Olha Olha que demônio é feira Filma aqui essa demônio, filma Olha Sal, chateado E não se esquece Se inscrever aí no canal Deixa teu like no vídeo Pra compartilhar Pra ajudar a mana aqui Porque eu estou arrebotada Tu já passou por isso, bicha E quem é que nunca passou por isso? Porque eu nunca passei por isso, não Então se inscreve aí Deixa teu like, bicha Estou chateado Vou cortar meu cabelo E venho aqui mostrar No próximo vídeo Vocês vão ver como ficou Meu Deus Tchau 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 Tchau